Galerinha do canal Renan Gabriel, hoje estamos aqui para mais um vídeo e fazia tempo que a gente não postava vídeo de pipa, né? Para quem lembra, para quem lembra, essa armação aqui foi uma armação que o Renan Gabriel fez no curso de pipa. O primeiro curso de pipa do Renan Gabriel, para quem acompanha aqui o canal, foi o Renan Gabriel que fez. E a gente ainda vai fazer um vídeo encapando essa pipa. Mas hoje, como fazia muito tempo que a gente não postava vídeo de pipa aqui no canal, eu tenho algumas sedas aqui guardadas e vocês pediam muito para que eu pudesse fazer um vídeo fazendo uma pipa. Como a gente não tem a fibra, eu vou acabar desmanchando, vou desmanchar essa pipa aqui que ela está rasgada. A gente comprou ela, mas ela acabou rasgando, não deu para subir. Eu vou desmanchar essa pipa e vou ensinar vocês como é que se faz uma pipa, como é que você faz esses ligamentos, as amarrações. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque essa aqui é uma pipa comum, normal, é um estilo Wanda, né? E essa aqui não, essa aqui já é uma quase boca de palhaço. Eu vou fazer no estilo dessa aqui, ó. Eu vou fazer no estilo dessa aqui, ó. Vou desmanchar essa armação e vou fazer uma pipa ensinando vocês como é que se faz uma pipa e como é que faz as medidas. Algumas pessoas acabou comentando lá no canal do Renan Gabriel, ensina a gente a fazer. Para você que já sabe fazer uma pipa como essa, beleza, vai assistindo aí, já deixa seu like, se inscreve no canal. Mas para você que ainda não sabe ou para você que pediu para a gente ensinar como é que se faz, acompanha o vídeo porque eu vou desmanchar essa daqui e vou ensinar vocês a fazer pipa. Pronto, para você fazer uma pipa você vai precisar de três varitas. Eu gosto de usar duas de fibra e a do meio de bambu. Para quem gosta de fazer a pipa com linha de costura, bom, mas eu uso a linha 10 mesmo, linha corrente, e fica sensacional. Essa maior, essas de fibra aqui, uma é maior do que a outra. Um pouquinho, um pouquinho maior. A maior eu vou deixar em cima e a menor eu vou deixar embaixo. Nesse jeito aí, já pegou o formato da nossa pipa, está vendo? A menor um pouco para baixo. E essa divisão você que escolhe, pode ser mesmo nessa composição aqui. Você pode colocar um pouquinho mais para baixo, desde quando você desça essa aqui também. Ou põe aqui no meio, no meio da vareta, sobe essa lá para cima, deixa perto. Isso aqui tanto faz, é você que decide. Então, a minha eu gosto de deixá-la mais ou menos desse jeito assim. Porque essa vareta de cima, a gente vai dobrar ela um pouquinho para baixo. E essa de cima aqui, desculpa, essa de baixo aqui a gente vai dobrar um pouquinho para baixo. E a de cima a gente vai dobrar um pouquinho para cima. Beleza? Aqui, galerinha, é o seguinte. Quando você coloca as varetas já na posição, você tem que vir aqui e medir a quantidade que está dando aqui. Você vai ter que medir aqui. E tem que dar a mesma quantidade aqui. Está vendo? Aí você vem e amarra aqui. Você vai pegar a linha. Está difícil eu gravar e mostrar ao mesmo tempo. Mas você vai pegar a linha, vai pegar a ponta da linha. Colocar ela aqui. Coloca ela aqui. E dar as voltinhas amarrando aqui no meio, assim. Aqui eu já dei várias voltinhas. Está vendo? Vou colocar aqui para vocês verem. E agora a gente vai conduzir essa linha até aqui a ponta. Para a gente poder fazer essa parte da armação. Eu prefiro fazer assim, galerinha. Amarra aqui primeiro. Já medi, ó. A mesma distância que tem aqui, ó. A mesma distância que tem aqui. É a mesma daqui. Já está medido. E agora vou amarrar nessa ponta. Nessa ponta. E trazer a linha para cá. Bem assim, ó. Quer ver? E aí, galerinha. Como é que está ficando a nossa pipa? Já amarrei no meio. Já amarrei as pontas. E agora nós vamos levar a linha lá em cima. Para a gente amarrar essa dali, ó. Aí amarra ali no meio. Tem que medir as pontas. Deixar bem no meio. Certíssimo. Para a gente amarrar ali agora que nem a gente amarrou aqui. Está vendo? Mano, está ficando muito top a nossa pipa. Lembrando que se você, na parte de cima lá, na parte de cima, se você não medir o mesmo tamanho aqui, o mesmo tamanho cá, ela fica a pipa pensa. O que é a pipa pensa? Quando você levantar ela, ela vai sempre pender para um lado só. Então, tem que ser bem medido para ficar na mesma medida, galerinha. Não pode deixar um... A gente vai encapar ela daqui para baixo. Não pode deixar um lado maior do que o outro, senão ela fica pensa. Quando você subir, você vai ver que ela só pende para um lado. Então, a parte de baixo a gente já fez toda a medida. Agora aqui também, ó. É muito importante você medir esse mesmo tamanho aqui, ó. O mesmo tamanho que der aqui, tem que der aqui também. O mesmo tamanho. A gente vai fazer e o resultado da nossa pipa já vai ficar pronto, que é a armação. O vídeo de hoje é praticamente só mostrando para vocês a gente fazendo a armação. Que nem aquela dali que o Renan Gabriel fez no vídeo passado lá do curso dele, ó. Uma pipa maior do que essa que a gente está fazendo, ó. Bem maior. Está vendo? Bem maior mesmo. E foi o Renan que fez. E depois a gente vai fazer um vídeo encapando essa pipa. E vocês vão deixar no comentário aí qual a cor que vocês querem, mano. Que cor que vocês querem que a gente encape. Eu queria escolher duas cores dessas aqui que a gente tem. A gente não tem muita seda, mas temos essa aqui, ó. Uma roxa, a vermelha, amarela e a azul, um pedaço da preta. Então deixa nos comentários que cor que você quer que a gente encape essa pipa. Provavelmente quem já está assistindo depois de muito tempo, já não vai valer mais o comentário. Porque talvez a gente já até gravou encapando. Mas vamos terminar a nossa pipa para a gente ver o resultado de como ficou. Pronto, galerinha. Nossa pipa ficou assim, ó. Topzera demais. Nossa armação já está pronta. A gente vai encapar ela daqui para baixo. Então, se você gostou de como faz, olha os detalhes, mano. Eu sempre gosto de enrolar aqui no meio e trazer a linha para a pontinha. Daqui descer para cá, daqui para cá. Depois eu corto a linha, amarro lá em cima. Depois eu levo, trago assim. Depois faço os beirados. Que são as laterais. É muito simples de fazer, galerinha. Não é difícil fazer pipa. O mais difícil que a gente não gosta de fazer aqui na nossa região é a rabiola, mano. A rabiola para soltar pipa. Quase ninguém gosta de fazer. Então, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Fala o que você gostou aí da armação do Renan Gabriel. Da minha armação que eu acabei de ensinar vocês a fazer. Porque é muito simples. Alguém pediu lá nos comentários. A gente acabou fazendo aqui. Como se faz uma armação muito rápido. O vídeo ficou longo. Mas eu não gastei nem dois minutos para fazer essa pipa aqui, ó. Nem dois minutos. É porque é mais explicativo do que fazendo ela. Para fazer uma pipa é muito rápido. E tem gente que faz ela no gabarito. É muito mais rápido ainda. Então, aqui eu fiz ela no modo bem simples. Tem vários outros estilos de fazer pipa. Você pode deixar mais próximo. Você pode fazer o que quiser. Pipa é infinita, galerinha. Então, no próximo vídeo a gente vai encapar essa pipa. Juntamente com o Renan Gabriel. Então, já deixa seu like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. Fui.